Tijúquias está entre os 11 municípios selecionados para receber um total de 100 apartamentos, como parte do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. A abertura das instruções para os interessados está prevista somente para o próximo ano, enquanto os detalhes do projeto foram discutidos nesta semana entre técnicos da Caixa Econômica Federal e representantes da Prefeitura. O andamento deste programa foi oficializado pelo Prefeito em Exercício, Sérgio Cardoso, através da assinatura do Projeto Delay, que excede uma área estratégica para a construção das muradias. É uma coisa fantástica, fantástica, receber isso. Isso é emocionante. É o primeiro que eu quero agradecer a toda a equipe da Caixa, toda a equipe da Casa, que lutou para que isso acontecesse, mas nós estamos dando dignidade para 100 famílias. Espero que isso aqui seja o começo e que o mundo depois dobrar, dobrar e dobrar, porque nós precisamos fazer isso. Essa é a nossa... ...da dignidade.